Declaro aberta a sétima reunião da Comissão Mixta, destinada a emitir parecer sobre a medida provisória 893 de 2019. Passo em seguida a palavra... Sr. Presidente, eu peço a leitura da ata, por gentileza. Como? Leitura da ata, por gentileza, Sr. Presidente. Fica para o final. É horrível isso aí. Fica para o final. Fica para o final, depois do relatório. É curtinha. Não, por gentileza, Presidente. Gostaria da leitura da ata nesse momento? Posso ler. Bom, a ata da reunião anterior, e cabe, no caso a mim, ao Presidente da Comissão, decidir um momento adequado para a leitura e aprovação. Então, por gentileza, Sr. Presidente, eu gostaria de elaborar uma questão de ordem com base no artigo 34 do Regimento Comum, que diz o seguinte. Na organização da ordem do dia, as proposições de votação precederão às em discussão. Parágrafo único. A inversão da ordem do dia poderá ser autorizada pelo plenário por proposta da presidência ou a requerimento de líder. Eu, enquanto vice-líder do partido, cumprindo a função de líder, apresentei um requerimento para a inversão, para que nós passássemos a ordem do dia antes da leitura da ata, como é de praxe todas as comissões. Mas a mesa não aceitou sequer a apreciação desse requerimento. O que me parece bastante estranho, dado que isso é a prática e isso é o histórico de questões de ordem que nós temos nas comissões mistas, Presidente. Não gostaria que fosse feito um esclarecimento da razão pela qual não foi sequer conhecido do meu requerimento de inversão da ordem dos trabalhos, dado que só há uma pauta e a jurisprudência ou os precedentes da casa demonstram que não faz sentido e eu concordo. Aliás, até acho que isso deveria ser aplicado à Câmara também, aplicar a retirada de pauta quando há uma pauta única. Mas em relação ao requerimento de inversão da ordem dos trabalhos, existe a ordem da leitura da ata, da discussão e da ordem do dia, que inclusive geralmente é um requerimento utilizado para evitar obstrução. Então eu gostaria de entender por que esse requerimento não foi conhecido, Presidente. A ata, que não é um item legislativo da pauta, o que me leva a indeferir a questão de ordem. Passo em seguida a palavra ao relator, reputado Rendo de Stefano Júnior. 28 de 69, nos termos do projeto de lei de conversão em anexo, sala das sessões, hoje é dia 23 de outubro de 2009. Questão de ordem, Sr. Presidente. Deputado, quem? O relatório que foi apresentado previamente à pauta dessa comissão, como determina o regimento comum, é diferente do relatório que foi lido agora, nesse momento, pelo relator. Então, eu entendo que não poderia ser deliberado hoje, pois houve modificação, houve apresentação de um relatório diverso daquele que havia sido divulgado previamente, como determino o regimento. Sr. Presidente. Ele é o mesmo relatório? Não foi o mesmo relatório. Foi. Houve a modificação em relação à Procuradoria do Banco Central, prestar os serviços para o COAF, e houve a modificação anunciada pelo próprio relator no início da sua exposição. Eu acho que é verdade. Eu posso ler outro, tá? Eu posso ler outro. É verdade e o relator reconhece, presidente. Nenhum dos artigos citados foram objeto da modificação citada por ele inicialmente. Obrigado, Sr. Presidente. Como não vai deliberar hoje? Eu acho que esse problema pode ser superado. Sim. Se fosse ser deliberado hoje, teria implicação séria sobre o trabalho. Pede visto. Sr. Presidente. Será pedido visto, então, antes da leitura do relatório que efetivamente nós vamos deliberar? Não. Está pedido visto já do relatório. Mas eu posso ler o antigo. Mas o atual ainda não foi distribuído. Sim. Eu acho que foi para o sistema agora. Mas, de qualquer maneira, eu posso ler sem essas modificações. Então, presidente, aqui não existe isso no regimento comum de se apresentar o relatório sem a leitura e a gente iniciar o processo de vista antes da apresentação do relatório que nós vamos deliberar. Eu vou ler. Não, o deputado tem razão. Não estou dizendo que não tem. Ah, tem. Perfeito, Sr. Presidente. Então, haverá leitura do novo relatório. Não é um obstáculo que a gente prosseguisse na discussão do que foi lido, que é o que vale. Eu posso ler só o que eu alterei. São três partes. Eu posso ler só o que eu alterei. São três partes. Que eu passo para a Procuradoria do Banco Central atender os casos e não mais a Procuradoria do Ministério da Economia. Basicamente, é isso. Presidente, questão de ordem. Posso elaborar? Eu li o relatório e tem essas duas alterações. Posso elaborar a questão de ordem, presidente? Posso elaborar a questão de ordem, presidente? Questão de ordem com base no artigo 29, eu gostaria de solicitar a verificação do quórum dos senadores e dos deputados, no curso da sessão, que é um instrumento peculiar do Regimento Comum das Duas Casas e que essa semana foi deferida, essa semana, perdão, semana retrasada, foi deferida a questão de ordem feita pelo senador Randolfo Rodrigues ao presidente Marcos Pereira, em relação a este mesmo artigo de que seria possível a verificação a pedido de qualquer líder no curso, ainda que não houvesse votação. Eu gostaria de pedir essa verificação para a continuação da reunião. Peço licença para ler a questão de ordem que foi resolvida pelo presidente em exercício do Congresso Nacional. Eu tenho um problema aqui, é que começou a sessão do Congresso. E nós temos que suspender a reunião. Em todo caso, no seno do artigo 132 do parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado, eu concederia vista coletiva da matéria. Não sei se isso satisfaça. Sr. Presidente. Presidente, perdão, mas pelo meu entendimento, não seria possível um instrumento jurídico como a vista durante o concurso entre a reunião desta comissão e a sessão do plenário, porque formalmente falando, os trabalhos desta reunião se encerraram no momento em que se abriu a sessão do Congresso Nacional. Portanto, não é possível se conceder vista... Mas a ordem do dia não começou. Não é possível se conceder vista a partir desse momento. Se a ordem do dia tivesse começado... Mas o meu pedido, presidente, não está relacionado à vista, está relacionado à verificação do quórum. Até peço licença para ler a questão de ordem, Sr. Presidente, feita e a qual me refiro e que tem relação com o artigo 29. O senador Randolfo Rodrigues diz o seguinte, aspas. Permita-me, então, presidente, dar um pouquinho mais de trabalho para o querido Bandeira hoje. Eu cito o artigo 131 combinado com o artigo 135, ambos do Regimento Comum. Veja, Excelência, o que dispõe o artigo 135 do Regimento Comum. Se durante a sessão do Congresso Nacional que estiver apreciando matéria orçamentária verificar-se a presença de senadores e deputados em número inferior ao mínimo fixado no artigo 28 do Regimento Comum, que é o qual eu invoco para essa questão de ordem, o presidente da mesa encerrará os trabalhos de ofício. Reitero, o presidente da mesa encerrará os trabalhos de ofício ou, por provocação de qualquer parlamentar apoiado por, no mínimo, um vigésimo dos membros da respectiva a casa ou por líderes que os representem. Antes de entrar na segunda parte, ressalto que temos aqui o número de líderes que representam o reivindicado pelo Regimento, que é de um vigésimo. A leitura do artigo 135 deixa claro que é necessária a verificação da presença de um sexto dos senadores, conforme preceitou o artigo 28 do Regimento, para que essa sessão, que trata de matéria orçamentária, possa ter continuidade. O presidente, então, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, responde. Senador, a votação vai aferir o quórum com segurança, tanto agora, na Câmara, quanto depois, no Senado. O senador Randolfo Rodrigues responde, então. Perfeito. Então, já apresento esta questão de ordem à vossa excelência no que diz respeito ao Senado. O presidente do Congresso, então, responde. Ok, mas já está respondido que a votação nominal verificará e atestará o quórum, tanto na Câmara quanto no Senado. O senador Randolfo Rodrigues diz o seguinte. Agradeço a vossa excelência. Existe uma diferença fundamental da questão de ordem que acabei de ler para a reunião que nós estamos vivenciando agora, que é o fato de que, na questão de ordem respondida pelo deputado Marcos Pereira, a resposta foi de que, como haveria votação nominal logo após a fala do senador Randolfo Rodrigues, não haveria necessidade de se verificar o quórum com base no artigo 28 do Regimento Comum. Não é o caso desta reunião. Não há previsão de votação nominal para esta reunião, Sr. Presidente. Logo, por analogia, o que se aplica da questão de ordem respondida pelo deputado Marcos Pereira é o de que, em não havendo votação nominal previsto para o curso desta reunião, nós podemos fazer a verificação do número de senadores e de deputados presentes para a continuidade da reunião. Bom, eu vou tomar a seguinte decisão. Fica concedida a vista coletiva da matéria e suspendo a presente reunião marcando reabertura para o dia 30 de outubro, às 14h30. Não há concessão de vista sem pedido. E isso não é a resposta para a questão de ordem também. Não é possível haver concessão de vista se a reunião for descontinuada por falta de quórum, Presidente. Mas é preciso, antes, responder a questão de ordem para, posteriormente, decidir se será concedida a vista ou não, Presidente. O Jário Peninha pediu vistas. Ele pediu, Presidente, mas essa foi uma vista posterior. O que eu peço é que a Presidência esclareça a questão de ordem levantada e já respondida pelo Presidente Marcos Pereira em relação à continuidade da reunião. Porque não há como se falar em vista se a reunião não continuou em vista, em face da falta de quórum. Não, não vai continuar. Eu vou suspender agora. Mas, não, 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 Presidente. Vossa Excelência não compreendeu. A vista não pode ser concedida numa reunião que não está acontecendo formalmente em razão da falta de quórum. O deputado pediu vistas. Mas a vista foi posterior à minha questão de ordem, Presidente. Precisa haver a resposta à questão de ordem para, posteriormente, a resposta ao pedido de vista. Está suspensa a reunião. Sem o pedido de vista, Presidente. Não. Não respondeu à questão de ordem? Precisa haver a resposta. Precisa haver a resposta.